Amiga, dona de casa, pregada doméstica, você que não tem condição igual eu. Hoje eu vou ensinar vocês, gente, a deixar brilhando aquela correntinha que a gente compra, correntinha de prata. Eu juntei dinheiro dez anos da minha vida pra ter essa correntinha. Coloquei no pescoço e em dois dias ela pretejou. Boa tarde, gente. Com licença. Com licença, Rose. Desculpa interromper aqui a sua gravação. Eu sei que você tá gravando um programa de televisão, mas eu tenho um assunto urgente pra tratar com você. Dona Odete, isso aqui é um programa ao vivo, a senhora não pode ficar entrando aqui no meu programa, não, gente. Rose, por favor, você não me trate como se eu fosse uma ignorante. Eu sei que isso é um programa, tô vendo as câmeras, tô vendo esse microfone gigante aqui. Eu sei, eu tenho noção das coisas, mas eu vim aqui pra tratar de um assunto urgente. Onde foi que você colocou o meu pingente? Peraí, a senhora tá vindo aqui no... Pra falar que eu... Exatamente, e não adianta chorar porque você vai chorar quando eu te denunciar pra polícia se você não devolver o meu pingente imediatamente, Rose. Não tem como eu devolver esse pingente. Eu não peguei esse pingente, esses pingentes de gente rica. Esse é tão pesado, tão pesado, tão pesado. Coitadinha da minha correntinha, eu não ia aguentar esse pingente seu não. Rose, pare de chorar. Pare de chorar que eu não tenho paciência pra empregada cheia de coisa de dor de dente. Eu mesma, você sabe, procuraria por esse pingente aqui nesse cenário decadente desse programa de última se eu não tivesse aquele problema que eu tenho no braço. Porque aí eu abri uma porta dessa, o meu braço fica dormente. Ô, ô, dona Dett, então vamos aproveitar as câmeras que estão ligadas aqui e deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. Pode fazer. Essas pátulas de Curitiba, elas é tudo assim? Bacana e benevolente? Não, nojenta igual maridoente. Aqui, a senhora não vai chegar no meu programa pra poder atrapalhar as coisas aqui, não. Eu não sei de bosta de pingente, sei dessa carniça de bosta de pingente, não. Aqui em São Paulo as mulheres não é assim, não. Assim como, Rose? Calma e elegante. Não, mala e implicante. Rose, você não fique me remedando, porque vocês de Minas, quando imitam a gente de Curitiba, vocês falam igual o Nelson da Capetinga. E uma coisa você tem que saber, Rose, no dia que o meu pingente desapareceu. Só estávamos eu, você e a lactante, a minha gata cor de leite. Você quer que eu acredite que foi ela que pegou o pingente? Dona Odete, a senhora procurou direito? A senhora caçou lá nas coisas na casa? É lógico que eu procurei. Eu sou uma pessoa que fica simplesmente o tempo todo atenta com as minhas coisas. Esse pingente, se não está na minha casa, poderia estar onde, Rose? No meu pescoço? Rose? Rose? Me diga. Me diga que é o meu pingente que está no meu pescoço. Ai, graças a Deus, eu não vou ser presa. Ai, gente, você está vendo? Não foi eu. Não foi você e nem foi a minha gata lactante. Pobre bichona, pobre gatinha. Mas foi bom eu falar de gata, porque assim eu falo do gato do meu marido. O meu marido, gente, vou aproveitar essa câmera, ele é o Claudio. Ele tem uma empresa chamada Unitudo que agora está fabricando esta pasta de dente, que é a pasta de dente diferente, que vem num tubinho muito bacana, que também é diferente de todos. Eu não sei se vocês conseguem ver. Consegue pegar, moço, da câmera? Ô, 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 dona Odete. Oi, linda. A senhora não vai fazer propaganda de pasta de diante, aqui no meu programa, não, tá? Pode cascar fora. Pega essa bolsinha sua, esse estranho velho. Pode bora, pode bora. É impressionante como vocês, pobres, estão cada vez mais ignorantes. Porque hoje você está aí com a roupa que você queria, com o brinco de maçã com o que você queria. Pegue essa pasta e passe no seu dente. Se é que você ainda tem dente, gente indecente. Ai, que horror. Credo, nunca fui maltratada assim em toda a minha vida. Claro que eu tenho dente. Ai, tomara que a senhora trupica aí, ó, e quebre esses dentes. Ah, chatice. Nossa, dona Odete, né, gente? Pelo amor de Deus.